Fases, sem tempo eu tive que evoluir e parar pra pensar Poucos amigos do meu lado me deixou fortificado A meta é o sucesso, depois cê me fala De coleção a várias naves, de vários trajes Hoje tá tendo pra escolher, é Ponto sistemático, cheirou na minha bola, ela me procurou Uma lembrança que se traz só sentimentos Frágil, viu que o motor girou, da bike pro motor Tudo tornou realidade, tudo tornou realidade Faço mil motivos pra fluir, vários pensamentos pra alcançar Que eu trago humildade aos que vim Simplicidade, um abraço aos de verdade, o foco é persistir Faço mil motivos pra fluir, vários pensamentos pra alcançar E eu trago humildade aos que vim Simplicidade, um abraço aos de verdade, o foco é persistir Faço mil motivos pra fluir, vários pensamentos pra alcançar Que eu trago humildade aos que vim Simplicidade, um abraço aos de verdade, o foco é persistir Faço mil motivos pra fluir, vários pensamentos pra alcançar E eu trago humildade aos que vim Simplicidade, um abraço aos de verdade, o foco é persistir Faz isso, sem tempo eu tive que evoluir e parar pra pensar Poucos amigos do meu lado me deixou fortificado A merda é o sucesso, depois cê me fala De coleção a várias naves, de vários trajes Hoje tá tendo pra escolher, é Ponto sistemático, cheiro na minha bola, ela me procurou Uma lembrança que te traz só sentimentos Faço mil motivos pra fluir Vários pensamentos pra alcançar Que eu trago humildade aos que vim Simplicidade, um abraço aos de verdade O foco é persistir Faço mil motivos pra fluir Vários pensamentos pra alcançar E eu trago humildade aos que vim Simplicidade, um abraço aos de verdade O foco é persistir DJ Gu Número 1 E aí E aí E aí E aí Obrigado.